Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com meu amigo Diogo e minha esposa Cátia. Galera, quem já acompanha nosso canal aí, já viu o Diogo me dando a força aí na colheita do mel esse ano. E aí agora ele tá iniciando também na apicultura e hoje a gente vai fazer um resgate com ele aqui. Pra quê? Pra ele já ir pegando o jeito aí de fazer as capturas. Então hoje a gente vai passar um pouco do nosso conhecimento aí pra ele junto aqui na prática. E aí a gente vai gravar pra vocês aí todo o passo a passo da captura, tá? Essa vai ser a primeira captura do Diogo, né? E a gente vai fazer outras também. Vocês vão ver vídeo aí com o Diogo aí a gente fazendo algumas capturas e ele também vai fazer sozinho. A gente vai tá gravando aí também, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like e a Cátia tá aí com nós também. A gente vai ter que passar aqui nesse corrigozinho e atravessar lá que vai dar aproximadamente uns 300 a 400 metros. Porque o carro não tem como passar aqui pra ir lá. Então a gente vai passar a pé lá. Essa é a vida aí de quem tá iniciando pra fazer as primeiras capturas. E o trabalho com o Diogo ele vai ir um pouquinho mais além. Que a gente vai fazer essas capturas, né? Já tem alguns capturas que já foram feitas duas, né? Que entrou na coméia, que a gente tem umas dicas pra ele, já entrou. E agora a gente vai fazer resgate. Depois a gente vai cuidar desse enxame e a partir dali a gente vai começar a produzir rainha e multiplicar esses enxames dele. Então a gente vai procurar fazer alguns vídeos aí pra tá mostrando vocês aí pra quem tá iniciando também na apicultura. Então vamos lá. Lembrando, gente, que a gente vai levar pouca coisa pela distância, tá? O emegador a gente já coloca um pouco de pó, sal, pó o tanto que vai usar. Aí a borrachinha, inchadão e a caixa, beleza? E vai ser num cupinzeiro, num murundu. Passando dentro da água aqui, ó galera. Também vou dentro, ó. Dessa vez não vai entrar água na bota não, é mais tranquilo. Lugar muito bonito, olha o tamanho da represa aqui, ó. Lugar top. Estamos subindo o morrinho, ó. Já subimos bastante. O carro tá lá longe, ó. Dá pra vocês verem lá. Bora se subir. Vamos lá. Vamos lá. Já andamos bastante. Agora tem uma cerca pra passar. Cai, não. A cerca é o lugar onde a gente mais rasga o macacão, né? Peraí que agarrou, Diogo. E agora aí eu vou passar embaixo. Levado. Isso. Aí. Apertando. Então vamos lá, né? Dá mais um pouquinho. Pra que lado, Diogo? É pra ir pra baixo. É pra ir pra baixo. Já estamos chegando. É onde inicia a represa, né? É a represa. Essa represa, aquela que a gente mostrou lá no início, ela começa aqui, ó. E ela vai lá longe, ó. Tá vendo? Até lá no final ela vai. Até lá naquele morro. Nascente é aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? E aí, tá vendo? Obrigado. Embaixo, ó. Pertinho da água. Acabou de colocar a luva, né? Os negócios. O Juliano vai colocar os EPIs. O Diogo tá com coragem. Já foi lá perto da abelha, já ó. O Diogo não tá com medo, mas... Toma cuidado aí, Diogo. Normalmente, dependendo do lugar onde a enxame tá... Pessoal, algumas pessoas me perguntam sobre luva, tá? A gente usa essa luva de pano aqui, ó. Tecido, ó. Essa aqui tem um amucambo, tá? Tem um amucambo aqui, ó. Ela... Ela é preta e a gente vira. A gente vira a... Ela usa avesso, né? E usa a parte branca. Pra não estressar tanto as abelhas, né? As abelhas não vêm muito na mão. É... O que que acontece aqui, ó? A mão não soa, tá? Você não soa a mão e você consegue ter mais tato, tá? Você consegue pegar a rainha, abelha, tudo com tato aqui, ó. Você tem tato, entendeu? Então, assim, não garra a abelha aqui, né? Não vai agarrar a abelha na mão. Então, é bem tranquilo pra trabalhar. Eu tenho, acho que, uns dois anos que eu tô só usando dessa luva. Já tentei de tudo quanto é luva que vocês pensarem. E pra mim, a melhor foi essa aqui, ó. Tá? Ó. Muito tato bom. Segura. Tá? Depois a gente vai... Passa uma fita aí, João. Pessoal, pra quem não sabe, acendeu o fumigador, ó. O nome acende aqui com uma caixa de ovo, que é muito prático. É, ó. Aí a gente tira um pouco do pó, né? Coloca ele aqui, ó. Coloca lá. Por quê? Ele vai virando a brasinha, ó. Aqueles pentes que vem ovo, né? Ovos. Então, a gente deixa ele dar uma queimada boa ali. É bem prático. É bem prático. É bem prático. Igual a gente veio a uma distância, a gente tenta trazer o mínimo de material possível pra ser bem tranquilo, né? Tá um pouquinho longe. Aqui, como é próxima a casa do Diogo, da propriedade que ele tem, o que que acontece? A gente não vai levar no mesmo dia. A gente vai deixar as abelhas aqui, ele vai vir aqui pegar pelo menos uns 15 dias. Por quê? Porque a gente tem outras capturas. Então, o que que acontece? Aqui a gente vai deixar aqui, né? Porque senão a gente teria que esperar aí umas duas, quase três horas, pras campeiras entrar todas elas naquela tela de ovado invertido. Que a gente já falou aqui, que é a tela de ovado ali, invertido, que as abelhas vão capturando as campeiras e elas não saem, tá? Então, aqui a gente vai fazer e vai deixar a captura aqui, ó. Tá vendo? Olha o fogo que dá, ó. Aí a gente joga o restante do pó aqui, ó. Aqui vai dar uma quantidade de fumaça que a gente necessita pra fazer esse resgate. Quem quiser borrifar e ir borrifando água, pode borrifar. Depois que pegou bem aqui, ó. Vocês dão umas borrifadas. Fica top. Ali a gente vai ver o restante do que vocês vão precisar pra fazer um resgate. E aí Fala gente lá, Dom, hein, Diogo? chegando com bastante pólen mas pessoal olha olha como é que elas estão chegando com pólen ó chegando com pólen e bateu com uma senão elas vão começar a ficar crescendo eu vou bater uma fumacinha de leve aqui ó só para a gente tá tá dando a limpada tirar a caixa de batida pessoal porque que é interessante vocês já dá uma limpada em volta escorpião cobra tá é um sapão lá de baixo gigante tava querendo comer abelha olha lá Diogo tá vendo lá de cá gigante ele tá saindo por baixo ali também ó aí que que acontece pessoal as abelhas estão saindo ali ó o que que acontece o sapo e ele é um dos predador tá eu não vou pegar ele com a mão o que eu vou pegar nos favos depois eu vou tirar ele daqui com o cabo do enxadão e ele tá gorda de tanto comer abelha é e não vai dar para me tirar ele aqui agora não tem problema não tá é em um dos predador tá bom né E aí 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 e aqui Diogo e começar a tirar o murudu devagarzinho aqui ó ó bem devagar aqui a gente vai descobrir onde tá o o ovo aqui a gente já viu mais ou menos ó ó e aqui eu gosto de ajoelhar aqui pegar aqui ó e com a mão porque senão você e às vezes acaba danificando os favos né e aqui ó o que que acontece como a gente bateu uma fumaça aqui ó aí as abelhas sobe lá para o canto e aqui a gente vai dar mais uma cavadinha aqui ó aqui ó vem com jeitinho ó tira a mão rapaz olha olha o sapo tá dentro da 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 do enxame gente tá dentro da colmeia olha lá ele ó aí não tem como é que vence desse jeito não hein né ele 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 tem acesso embaixo ali ó mostrar vocês agora tá vendo ó deixa eu sair que eu tenho medo ele tá dentro da 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 colmeia né você quer que eu filme lá perto meu amor eu quero que você filme porque eu tenho medo isso ela a Cátia tem medo gente então eu vou mostrar para vocês o sapo lá tá dentro ó tá aqui ó ó então sapo ele tem acesso aqui a ao enxame ó né ó ó ó olha o tamanho eu tava aqui só comendo abelha né então pessoal o enxame ele sente muito tá ele acaba com enxame e ele acaba com enxame então enxame às vezes ele fica meio debilitado devido sapo aqui é tá comendo joga ele lá para baixo ele já vai e aí é aí e aí tá pichichicazinha aqui ó ó formigas e de um a gente vai pegar uma lateral dele aqui ó para a gente começar a tirar os pavos gente, se não fosse esse sapo esse enxame ia estar gigante vamos colocar a caixa aqui agora o sapo estava dentro da tampa pessoal, normalmente a gente coloca a tampa aqui que é nesse caso aqui Diogo, um dos detalhes vai ser o que? a gente vai colocar o enxame na mesma sequência os pavos aqui a gente vai tirar o primeiro favo aqui corta na parte de cima vamos olhar o que tem não tem ovo, está vazio esse enxame pessoal como a gente vai botar na caixa agora vai perder o acesso do sapo o sapo não vai ter acesso esse enxame vai dar uma recuperada porque tem abelha para nascer bastante abelha para nascer então ele vai dar uma recuperada boa sempre tirar essas terras aqui do lado Diogo, aqui do lado aqui igual aqui em cima o favo está seco a gente vai cortar aqui aqui embaixo a gente vai olhar se tem ovo não tem ovo então a gente corta aqui normalmente eu corto do tamanho da favo aqui a gente coloca ele aqui sempre na direção que eles estão na posição que eles estão lá vou mostrar aqui borrachinha esse enxame também ele sentiu por questão do sapo e agora a gente finalizou uma floradinha do café e aí vai entrar uma silvestre tá um dos truques que eu gosto aqui né truque né uma dica a gente coloca a mão aqui em cima do favo vem aqui ó atrás que aqui não vai nascer às vezes essas abelhas aqui mais aí eu dou um corte na lateral do arame aqui né sempre eu faço isso gosto de fazer por quê aí eu dou uma apertadinha para o favo ficar rente aqui ó no quadro ele ficar rente no quadro aqui por quê? na hora que eu colocar ali dentro elas vão construir certinho se ele ficar para fora ali e um espaço aqui as abelhas vão querer fazer outro favo aqui no mesmo quadro então não fica legal né então a gente vai ver vou colocar ele aqui por enquanto e vou ver se vai caber ele aqui ou se a gente vai ter que colocar em outro quadro mesmo com o sapo esse enxame está me surpreendendo tá mesmo com o sapo ali comendo você pode jogar uma sacudida assim tira a terra aqui dá para ver que tem bastante cria bastante cria aberta bastante cria aberta abelha nascendo já aqui ó embaixo está seco uma dica quando eu fiz minhas primeiras capturas Diogo essa cera aqui ó eu jogava ela fora né essa cera aqui eu jogava ela fora eu perdi muita cera que eu fiz muita captura na época essa cera a gente leva e derrete quanto que você pagou no quilo da cera a última agora a primeira compra que você fez acho que foi 15 reais o quilo não ela já ouviu olada né é no caso eu não comprei essa eu comprei ela pronta já né pronta já saiu em média uns 80 reais o quilo foi uma caixa de 7 quilos foi uma caixa de 7 quilos 500 e uns quebrados então né então assim compensa você pegar essa cerazinha todinha e derreter ela aqui o que a gente fez ó cortamos né cortamos aqui ela tem que ficar na mesma posição abelhas estão super tranquilos olha gente eu tô assim analisando a quantidade de abelha que esse sapo tava comendo por dia aqui você tem ideia de ó o tanto de 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 pelo tamanho dele não é então assim é é a gente normalmente quem faz aí as vezes uma migratória ou coloca um suporte baixo apiário fixo eu já vi eu já vi enxame eu tinha um colega que eu as vezes eu ajudava ele quando eu iniciei é ele colocava as caixas em cima de pneu aí o sapo morava ali do lado do pneu ele fazia uma fica ficava liso no lugar né gente quanto quanto enxame que ele perdeu de tanto sapo comer esse sapo tava mais esperto ainda ele tava morando dentro morando dentro com as abelhas meu Deus né primeiro primeiro o favo a sequência aqui mesmo que é uma sequência se eu achar outro favo menor eu posso colocar ele na do lado ali vou tirar essa terra aqui ó primeiro ela tinha um espaço muito bom pra crescer ela só não cresceu mais devido o sapo tá comendo ela 24 horas aí né aqui eu só vou tirar essa beiradinha aqui ó porque tem bastante larva e ovo aí Diogo ó se você olhar bem tem umas larvinhas e um ovo lá dentro conseguindo ver você consegue identificar a rainha já assim Diogo se for na captura ou não se você ver ela lá Diogo ainda não não né a gente vai tentar achar ela aí pra você ver a única coisa que eu sei que ela é maior é um pouquinho mais comprida né uhum o abdômen dela é um pouquinho maior não gosto de cortar aqui a gente vai colocar ele no outro aqui deixa eu dar uma olhada aqui nem sei se vai caber aqui igual aqui ó eu já vou passar ele pra esse daqui pra caber melhor eu já vou passar ele Pra mim isso aqui chega a ser uma terapia. Um enxame desse aqui, se você entrar com alimentaçãozinha, rapidinho ele desenvolve muito bem. Eu vou falar dois períodos bons pra fazer a captura. O início de florada e o final de florada. Por que? No final, da florada igual aqui agora, não tem muito mel, você não vai lambrecar muito os quadros. Minha mão tá sequinha, né? É bem mais tranquila, quase a abelha é tão tranquila. No início é bom que você coloca na caixa padrão, coloca a lâmina de cera e ele desenvolve mais rápido. Por causa da florada, que você já deu condição pra ele crescer. No meio, eu já não gosto, no meio da florada. Tem bastante ovo. A rainha já deve estar se escondendo. Aqui ó, ela tá com um impostor até aqui em cima. Então, eu só tirei uma beiradinha ali, vou colocar esse favo aqui. Diogo, qualquer dúvida aí você já me fala, tá? Talvez é bom que o pessoal já... Olha aqui, uma coisa boa é a entrada de pólen, Diogo. Que tá tendo aqui, tá vendo? Isso é um bom sinal. Tá tendo uns pingos de pólen em volta das crias aqui e é um bom sinal. Aquelas que estão lá em casa, eu reparei que elas carregaram bastante nesse período aí. É. Isso é ótimo. Vou bater esse favo aqui, ó. Você viu que caiu uma terrinha. Então, eu vou bater esse favo aqui. Eu vou bater esse favo aqui. Eu vou bater esse favo aqui. Eu gosto de colocar ele... O que que é... Eu... Às vezes a gente demora um pouquinho de colocar um favo desse, gente. Porque isso influencia depois na hora do manejo lá na... Na hora que o enxame tá na caixa, tá? Ele... Você maneja os quadros melhor. Tá? A gente vai tentar fazer um vídeo depois na hora que o Diogo levar ele lá pro apiário. Eu vou acompanhar a alimentação com o Diogo e o desenvolvimento desses enxames. Você iniciou com quantas comé, Diogo, agora que você comprou vazia? Comprei 17. Então, 17 caixas. Dois dobros cada uma. Então, duas melgueiras cada uma. Vai precisar de mais melgueiras, igual eu já expliquei pro Diogo que ele quer trabalhar com... Uma produtividade legal aí. O apiário vai ser pertinho da sua casa, né, Diogo? Dá uns 300 metros. Por aí. Então, 300 metros. Vai dar pra ele alimentar bem. Ponto estratégico. Uma área muito boa. Café. Nativas. Esse aqui eu tô esperando aguardando um favo ainda, pessoal, pra colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar... Um pedaço aqui, ó. E ver melhor lá. Sem matar abelha. Sem estressar o enxame. Elas usaram o estoquezinho de mel que elas colocaram em cima, né? Aqui tem bastante pólen. O que que acontece, pessoal? Aqui, eu poderia deixar esse favo fora, tá? Por que que eu não vou deixar? Ele não tem nada de cria. Mas só que ele... Ele não tem mel. Mas só que ele tem pólen, tá? E isso é importante pras crias que estão novas. Igual esse enxame tá com bastante cria nova. Então, eu vou fazer um corte aqui legal com ele aqui. Deixa eu olhar esse outro favo aqui logo. Eles não tem ovos. Nem ovos e nem larva. Né? Mas aqui tem só uns pinguinhos só de pólen. Então, eu vou cortar legal aqui, ó. Vou pegar uma concentração maior aqui, ó. Então, eu vou pegar um corte aqui, ó. Show, né? Show, né? Qualquer dúvida, você pergunta aí, Diogo. A próxima, o Diogo vai fazer sozinho. Só vou assistir. Vai ser o vídeo mais longo do seu canal. Mas é interessante pro pessoal que tá iniciando. Eles veem que não é tão difícil, né? Que é tranquilo. E surge às vezes algumas dúvidas mesmo, né? E aí a gente vai tentar tirar essas dúvidas. Amém. Amém. Apertadinha é bem... 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 Com cuidado, tá? Pode apertar muito não, senão vaza do outro lado. É. E sempre com a mão aberta, a palma da mão. Então aqui, ó. Né? Aqui tranquilo. Agora a gente vai tá olhando aqui agora. Gente, eu tô impressionado a quantidade de abelha que tem dentro desse enxame ainda. Não é que tem muito, muito, mas... Mas por esse sapo tá morando... Um pedacinho de fava aqui ainda. Pra não ter chacoalhado dentro da caixa, eu acabei errando aqui. Um pedacinho... Deixa eu mostrar o pessoal lá dentro Amou bastante a dele Agora a gente vai colocar esse outro quadro aqui Para os quadros não ficarem balançando Para ele ficar bem firmezinho Normalmente pessoal O que acontece Às vezes é bom colocar um alimentador Depois o Diogo vai colocar Deixar ela dar uma firmada aqui Lâmina de cera e entrar com alimentação O enxame desenvolve bem mais rápido Em 60 dias ele tem um enxame bem populoso Aqui pessoal Essa aqui é a cera Aqui a gente vai estar levando Não tem mel Aqui para a rainha sair daqui da hora para a outra Olha lá no cantinho que vocês vêm Deixa eu mostrar aqui Tem um buraquinho lá Aqui eu poderia começar a pegar as abelhas Para colocar a mão Tem um buraco aqui Mas eu vou fazer uma Vou fazer uma subida aqui Para a gente colocar a caixa Eu gosto de fazer essa Um lugar aqui Sempre pegando por cima Aqui Diogo Aqui eu vou fazer uma subida aqui 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 Colocar um pedaço de pava aqui Tampar o buraquinho Tampar o buraquinho Tampar o buraco aqui A gente vai tentar direcionar elas aqui Se você for pegar um pouquinho com a mão aqui Se você quiser Vamos ver se a gente vê a rainha Cuidado para ela não fazer um voo É isso aí Ainda mais que tem uns pediáveis altos aqui Tem uns pezinhos aqui Que ela pode ir Aqui Diogo A gente bate uma fumacinha aqui De leve Bem de levezinho Embaixo Para ir tocando as abelhas É E aí Obrigado. A pintura exige paciência. Não pode fazer correndo. É fazer ela sair lá de baixo. Fazer ela sair lá de baixo. Porque elas vão subindo. Porque elas vão saindo aqui de baixo. Aqui. Estão começando a chegar em cima. Aqui eu estou só passando o olho. Para ver se a gente vê a rainha. Aqui. 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 Aqui tem uma raiz de madeira. E aí costuma elas. Aqui o segredo é fazer elas juntar aqui. Porque depois elas já sobem todas. Joga nesse buraquinho desse lado também. Aqui. 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 Vamos fazer a corrente. 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 Amém. Bastante abelha ainda, hein? Bastante abelha. Pela minha experiência, pessoal, que eu tenho, a rainha não veio ainda, tá? A rainha não veio ainda. Vamos passar aqui na nossa frente. Tchau. 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 rainha já tá aqui, ó, né, elas tão subindo mais pra frente da colmeia, da caixa, eu vou ter que levantar essa tampa um pouquinho, vou levantar a tampa e vou deixar o canivete aqui, ó, a canivete não vai ficar não, a gente vai chegar e vai deixar a tampa um pouquinho, a tampa um pouquinho pra frente, pra trás, né, fica um buraquinho, ó, a gente vai deixar um buraco, ó, né, pra ele ficar à vontade. Aqui a rainha, ó, entrou. Entrou? Não deu tempo pra ver. Talvez no vídeo deu, eu não vi não. Ela entrou. Não é muito amarelona não, ela é mais escura um pouco. Eu ia parar ela com a canivete, mas eu falei, não, é melhor deixar ela entrar, né. Vai que você corta ela. Deus me livre. Então nem tempo o Diogo vem, Diogo. Não tem tempo que você vem não, Diogo. Agora a gente deixa elas dar uma acalmada, que a rainha foi lá pra dentro, né, agora elas começam a limpeza da colmeia, né. Já jogando uma sujeira que elas acharam lá dentro. É, elas já começam a jogar os pedacinhos de favo, toda essa questão, né. A folhinha que elas acharam, ela já tá jogando pra fora. Pessoal, o que que é o interessante aqui, ó. Essas, essas abelhas aqui agora, ó, ó, são abelhas campeiras que tá chegando do mato, ó. Bati uma boa fumaça ali, pra mim não matar elas. Ó, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar, a gente tem que tirar isso aqui, ó. Ó, fazer a limpeza desse local aqui, ó. Tá? Como o enxame vai ficar aqui, pra ele não voltar pra cá, ó, tá? Aterrar esses buracos. Entendeu? Aqui, ó, ó. Aqui o Diogo já sabe que o sapo tá aqui. Só que a gente vai deixar ela, um pouquinho pra frente aqui, ele não vai conseguir alcançar bem, não. Como a boca da caixa vai ficar mais alta, ó, ele pode até comer alguma abelha que cair no chão. Não vai ser igual ao tava, que o Diogo não vai demorar a buscar aqui, né? Diogo, levanta aqui a tampa pra mim. Só vai fazer isso. Só vai levantar devagar. Aqui, ó, onde eu tô com a mão aqui, ó. Pega aqui, assim. Levanta um pouco. Só a boa na frente, isso. Abaixa. Vamos lá. Vamos sair da frente da caixa, as abelhas já entrando. Aqui está em uma meia sombra do pezinho de árvore. Aí agora elas vão se acomodando, né? Vamos ver. Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo aí de uma captura. Checa aqui perto, Diogo. Vamos baixar aqui para a gente falar com o pessoal. Está aqui o enxame. Agora a gente vai passar o resultado aí depois. Beleza, galera? Então, agradecer ao Diogo pela confiança em nosso trabalho. E agradecer vocês também aí que também estão acreditando no nosso trabalho. Qualquer dúvida, vamos deixar aí nos comentários, né? E aí a gente vai cuidar desse enxame com bastante carinho para a gente ter uma alta produtividade aí com ele. Beleza? Sucesso a todos aí. Tamo junto. Se você não é inscrito, vão se inscrever aí, deixar um like, se gostar do vídeo. E tamo junto. Sucesso a todos aí.